A manhã tanto em Curitiba como na região metropolitana o dia amanhece com restrição de visibilidade. Então a atenção redobrada principalmente ao dirigir. Mínima de 9, máxima de 23 graus. No sabadão o dia começa mais gelado, 8 graus, entre as 6 e 7 da manhã. E no domingo os termômetros sobem um pouquinho, a máxima chega a 26 graus. Sexta-feira de tempo estável no Paraná, ou seja, sem previsão de chuvas. Hoje em boa parte do estado a umidade relativa do ar ficou abaixo dos 40%. E pelo visto esse período de seca continua, hein? Temperaturas mais elevadas no oeste, noroeste e norte pioneiro. Em Paranavaí a mínima prevista será de 13 graus, o que é considerado frio ali para a região, hein? E a máxima bate a casa dos 28. Em Palmas e Telemacuborba os termômetros variam de 6 a 24 graus. Em Guaracuava o dia ali começa um pouquinho mais frio. Mínima de 5 com chances de nevoeiro.